Bom pessoal, dica rápida de direção, como dirigir com segurança em dias de chuva? Vou dar para vocês aqui quatro procedimentos. Primeiro, ligar o limpador de para-brisa. Isso vai melhorar a sua visão do trânsito externo, ok? Segundo, ligar a sua luz de posição, lanterna, farolete, não sei como se chama na sua cidade. Mas isso vai melhorar a visão que o trânsito externo tem de você, ok? Terceiro, redobrar a distância de seguimento do veículo da frente. Isso vai evitar uma batida traseira, caso o carro da frente pare de uma hora para outra, você tenha um tempo maior de frenagem, tá? E o último item, quarto e último item, é diminuir a velocidade, tá ok pessoal? Então, liga o limpador de para-brisa, luz de posição, redobra a distância de seguimento e diminui a velocidade. Fazendo isso, dificilmente você vai se envolver em acidentes, ok? Direção defensiva, pratique. Bom pessoal, gostou da dica? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente, tá legal? Qualquer dúvida, deixa aqui também nos comentários, vai ser um prazer responder todas as dúvidas. E compartilha esse vídeo também para ajudar mais pessoas, tá bom pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. E compartilha esse vídeo também para ajudar mais pessoas, tá bom pessoal? E compartilha esse vídeo também para ajudar mais pessoas, tá bom pessoal?